Um lecinho banhado de pranto Que alguém a chorar jogou fora Um rastinho na areia da estrada A indicar que o amor foi embora Duas letras gravadas no topo De uma linda paineira e flor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desbotada Pelo tempo que tudo consome Um poema que traz no cantinho Iniciais pequeninas de um nome No jardim onde fomos amados Numa vida qualquer do interior São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor Um retrato de alguém que acompanha Nossos passos na estrada da vida Uma frase de amor que ouvimos Numa triste e cruel despedida A lembrança de um beijo perdido Num imenso oceano de dor São, 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 são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são... São, são, são... São, são, são... São, 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 são meu senhor